Fala tropinha, mais conhecido como os Cabeça de Fuzil, tudo certinho, tudo de boa com vocês, tropinha do Samsung Galaxy J8 ou J8+. Nesse vídeozão aqui, suas lendas, eu preparei a melhor sensibilidade e a melhor DPI, configuração completa e atualizada pra você que joga no Samsung Galaxy J8 ou também no J8+, beleza? Já quero convidar você pra tá assistindo esse vídeozão até o final, beleza suas lendas? Pra você não perder nenhuma configuração que eu vou tá passando pra vocês nesse vídeozão aqui. Lembra de deixar o like que é muito importante, clica no botão de se inscrever e vem comigo suas lendinhas capudas. Ritropinha, retornando aqui nas configurações de DPI do seu Galaxy J8, eu vou tá soltando duas configurações pra vocês de DPI, beleza? Que vocês vão tá testando e treinando aí com o decorrer da semana e se a galera curtir e tiver bastante like nesse vídeozão aqui eu trago já novas configurações atualizadas pra vocês, beleza? As duas DPI já tá aí na tela, 960, beleza? Ou 866, 960 ou 866. As duas opções de DPI que vocês podem tá colocando no seu Samsung Galaxy J8. Tenho certeza que vai tá subindo capa fácil. Essas animações aqui ó, de janela, transição, duração, essas três configurações, aconselho vocês deixarem desligada, não tem utilidade nenhuma. Vai tá melhorando a questão do desempenho do seu Galaxy J8, beleza? E o limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, tropa, coloca no máximo dois ou três processos. Eu coloquei ali 100 processos em segundo plano, beleza? Mas quando for jogar, o ideal é colocar no máximo dois ou três processos. Isso é o que? Limitar a quantidade de aplicativos que fica aberto em segundo plano. Configuração de idioma e entrada, velocidade do ponteiro, pode deixar no rápido e o botão principal do mouse seleciona o botão esquerdo. Partindo agora, tropa, pras configurações de acessibilidade, a gente vai vir aqui em melhorias de visibilidade e vocês vão tá ativando essas duas opções, beleza? Remover animações e ponteiro mouse. Se o de vocês tiver desativado, vocês podem tá ativando. Configurações de tamanho e estilo da fonte, vocês também podem tá arrastando aí pro mínimo, podem tá deixando pequeno, beleza? Tropa, partindo agora pras configurações de interação e habilidade manual, o atraso do manter pressionado, vocês podem tá deixando no curto e clica após o ponteiro parar. Se o de vocês tiver desativado, vocês ativam e deixam atrás extremamente curto, 200ms, beleza? Parando rapidão, tropa, antes de tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade pro seu Galaxy J8. Quero parar rapidão pra convidar você mais uma vez pra se inscrever aqui no canal Major Play Game, que a gente tá chegando a 200 mil inscritos, então quero que você venha fazer parte dessa tropa capuda. Dá uma olhadinha aí rapidão se o sino tá ativado, o botão de inscreva-se, se você lembrou de deixar o like, que é muito importante. Todos os vídeos eu venho aqui pedir pra galera, por quê? Porque a maioria da galera que assiste os conteúdos aqui no canal Major Play Game não é inscrito no canal, beleza? Como vocês podem ver, o tempo de exibição e tudo mais. Então é muito importante que você venha fazer parte dessa tropa capuda, beleza? E tropa, sem enrolação, já fez tudo. Vamos pras configurações de sensibilidade, beleza? Pro seu Samsung Galaxy J8 atualizado. Aquela famosa Sense que você só vai dar na cara do seu inimigo. Tropa, essa sensibilidade, lembrando, vocês vão estar testando e treinando com as duas opções de DPI que eu trouxe no início do vídeo, beleza? Sensibilidade, a geral aqui vocês podem deixar na 92. Ponto vermelho, pode deixar no máximo, beleza? Mira 2x na 92 e 4x na 95. Algumas configurações de sensibilidade que eu já, inclusive, trouxe aqui no canal Major Play Game pra outros telefones da Samsung e aconselho vocês estarem testando e treinando essa sensibilidade com alguma das duas DPI, beleza? E como eu sempre digo pra galera, dou a dica, né? Se você não quiser estar testando essa sensibilidade no seu Galaxy J8 você pode pegar alguma das duas DPI e colocar a sensibilidade do Free Fire e tudo no máximo, beleza? Tudo no 100 e você mesmo vai regulando a sua sensibilidade por conta própria aí no seu Galaxy J8. Beleza, suas lendinhas? Conseguiu pegar a visão? Conseguiu entender tudo certinho? Vamos agora pras configurações de HUD pro seu Galaxy J8 ou J8+. Tropa, o tamanho do botão de tiro vocês podem estar deixando aí no 60, beleza? Meia zero. Esse HUD é de até três dedos, beleza? Mas você que está iniciando com um HUD de dois dedos mano, simples e prático pra você estar testando e treinando, beleza? Suas lendinhas. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Você que assistiu até o final, mano só agradeço. Qualquer dúvida o link do meu Instagram está na descrição arroba MajorPlayGamer beleza? Pode mandar um direct que assim que eu ver o Major vai estar respondendo cada um de vocês pra estar ajudando, claro, né? E tropa, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Configuração completa pro seu Galaxy J6. Geral já estava me pedindo. Tamo junto. Valeu suas lendas.